e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês eu vou mostrar para vocês como se faz essa garrafa e ela é feita com essa moldura é feita com cola quente eu usei papel prata e eu usei algumas técnicas de envelhecimento ela é uma garrafa muito bonita discreta e eu tenho certeza que você vai gostar vai querer fazer então me acompanhe no passo a passo assista o meu vídeo até o final que no final eu mostro como fazer o envelhecimento no papel prata e também as molduras com cola quente e vamos vamos aprender bom nosso primeiro passo é sempre limpar a nossa garrafa tirar toda a sujeirinha poeirinha gordura esse é um passo muito importante bom a minha garrafa é fosca ela veio assim se você não tiver uma garrafa com cola fosca você pode usar a tinta com efeito fosco e passar na sua garrafa bom então a primeira coisa que nós vamos fazer eu vou passar cola aqui na parte de baixo da garrafa a cola branca em em áreas que eu assim preferi para colar o meu meu papel e também aqui no gargalo então eu vou fazer essas duas partes daqui para baixo e dali para cima bom agora o meu segundo passo seria pegar essas folhinhas prateadas e eu vou colocar em cima da cola que está quase seca não completamente seca mas está quase seca então essas folhas são bem fininhas às vezes a gente pensa que tá pegando só um pouquinho tá pegando várias folhinhas então nós vamos fazer ela colar por cima de toda a nossa parte com cola bom então depois que tudo tiver coberto e eu vou tirar os excessos e mostrar para vocês então como eu falei são umas peliculazinha muito fininha de papel e nós vamos colando por toda a garrafa por toda a parte onde eu passei a cola né que eu eu passei cola só aqui na parte de baixo primeiro que é para que não fique muito seco lá em cima e depois eu tenho que repassar então eu vou fazendo isso e a no contorno da garrafa todinha e aqui ó terminei de passar a cola e o papel então agora eu vou apertar e assim apertar aqui também e para que o papel cole bem e eu vou esperar tem que estar tem que estar bem seco para depois nós seguirmos adiante com o nosso trabalho então eu vou dar um tempinho aqui eu não posso secar com secador eu tenho que secar naturalmente bom já secou aqui então vamos ver e agora é hora da verdade né se ficou alguma falha ó como aqui já tô vendo falhas então isso tudo a gente vai e dá uma retocada então eu vou tirando todo esse excesso porque as vezes na hora de passar a cola a gente passa em quantidades diferentes um pouquinho mais aqui um pouquinho mais lá ou faltou em algum lugarzinho então o papel não cola e aí é onde vemos as falhas que ficaram então eu vou fazendo assim eu vou fazer aqui em cima também no gargalo e eu vou ver se ficou muita falha se não me agradar eu vou retocar onde ficaram os buraquinhos como esse aqui ó e aqui tem um buraquinho bom então eu vou tentar retocar aqui ó e eu vou tirando então os excessos e eu tenho uma corrigida aqui onde ficaram os buracos maiores mas sempre vai ficar um ou outro e não tem problema fica bonito igual então agora eu vou remover o excesso daqui do gargalo que aqui também já secou então com o pincelzinho macio eu vou tirando os excessos eu vou apertando que é para colar o que tiver que colar e aí eu vou fazendo isso aqui que é para remover o excesso da nossa do nosso papel então vou fazer todo esse processo também vou ver se tem algum lugar com falhas muito grandes daí eu vou corrigir e vou continuar nesse processo também na correção eu espero secar e com pincelzinho eu vou retirando também os excessos porque na hora de colar pela segunda vez a gente também às vezes cola mais cola menos então aqui já tô vendo alguns buraquinhos que eu acho que eu vou tapar e outros eu vou deixar assim e já tirei todos os excessos e ficaram alguns algumas falhas mas é assim que eu quero que fique e agora eu vou passar verniz por cima de tudo isso aqui eu vou passar o verniz meu verniz é fosco e eu vou esperar secar eu vou passar só em cima da do papel alumínio e vou esperar dar uma secada bom enquanto a nossa garrafa termina de secar eu vou seguir para o nosso próximo passo eu tenho esse molde aqui aqui e com cola quente eu vou preencher o meu molde e você pode usar massa de biscuit você pode usar massa de modelar e pode usar o que você tiver em casa e eu vou usar a cola quente e que eu gosto é mais rápido bom então eu encho meu molde e vou dar eu vou esperar que ele seque e fique bem frio para eu poder retirar do molde e já secou então aqui a nossa cola e olha super super fácil de tirar do molde e fica maravilhosa então eu vou fazer quatro dessas aqui que é o que eu preciso e para a minha moldura e aí eu também fiz uma pequenininha aliás eu fiz quatro pequenininha dessas aqui ó e que é o que eu também vou precisar para nós colocarmos a nossa garrafa então eu tenho já as quatro aqui e eu vou terminar de fazer essas bom eu já fiz aqui minhas quatro moldurinhas e eu decidi fazer só duas das pequenas e aqui eu tenho meu papai noel que eu vou rasgar aqui para ele se assentar bem na nossa garrafa então faço esses rasgos pequenininhos aqui que é para dar mais a chance do nosso papel se amoldar melhor na nossa garrafa então com uma mistura de água com cola branca e um pincel macio eu vou colar o meu papai noel e na garrafa e como é uma uma figura pequena e é fácil de fazer a colagem né então sempre com movimentos de dentro para fora eu sempre repito isso que é se você está vendo meu vídeo pela primeira vez eu repito isso sempre porque isso nos ajuda muito e na hora da decoupagem então eu vou fazer a nossa decoupagem aqui vou esperar o nosso papai noel secar e já volto aqui para o nosso próximo passo e enquanto o nosso papai noel seca eu vou pintar as nossas modelagens com uma tinta branca que é para dar um fundo nele mas depois nós vamos passar outra tinta por cima dela então o branco é só para dar um fundo e então eu vou pintar todas elas eu vou esperar secar e passar a tinta que eu escolhi para elas e aqui já secou então a minha mão durinha e eu vou passar então agora uma camada uma demão de tinta preta em cima dela e em todas elas eu vou passar a tinta preta minhas molduras de cola quente estão secas então o que que eu vou fazer agora eu vou usar uma pátina e com o dedo e eu vou então salientar e todo esse o relevo e da minha moldura e tão devagarinho com muita a delicadeza a gente vai salientando e os relevos da nossa moldurinha e de cola quente e eu vou fazer mais um e eu vou fazer em todos assim e eu volto aqui para o nosso passo seguinte pessoal eu peço desculpas porque quando eu fiz a colagem da moldura e o meu vídeo falhou mas foi simples eu peguei aquelas moldurinhas que eu fiz com cola quente eu passei a cola nelas e fui colocando ao redor do papai noel e então ficou mais ou menos assim e aliás ficou assim então agora para terminar o nosso trabalho eu vou passar mais dois produtos eu quero envelhecer um pouco esse prata eu quero deixar ele mais com cara de de vintage então eu tenho aqui esse gel que é um um gel que faz assim ficar com cara de antigo e eu tenho esse betume líquido então primeiro eu vou passar o betume líquido com um paninho eu pego um paninho eu ensopo com o betume e eu vou passar deixa eu passar aqui para vocês verem então eu vou passar o betume com o paninho só vou passar no prateado da garrafa só na não vou passar aqui e nem no papai noel até poderia passar em cima do rosto do papai noel que não tem problema nenhum então não sei se dá para perceber mas ele dá um tom envelhecido no nosso prata não fica aquele prata tão aberto tão 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 prata fica assim um prata antigo mesmo então eu vou fazer assim e depois eu venho com um paninho seco e removo um pouco do excesso eu vou fazer ao redor de toda a garrafa e daí eu venho mostrar o resultado e ficou assim o resultado com o betume líquido ela tá um prata mais escuro e eu então agora vou passar esse gel o que é para dar mais um toque de envelhecimento no nosso trabalho e aqui só vou fazer na parte da da prata e aí com paninho eu venho e removo o excesso e vou fazendo por áreas e para ela ficar um pouquinho mais envelhecido para não ficar aquele prata tão aberto e eu coloquei eu devolvi a tampinha para a garrafa coloquei e pintei também com tinta prata e dei o mesmo tratamento de envelhecimento na tampa então tá terminado está terminado o nosso projeto de hoje assim ficou a nossa garrafa espero que vocês tenham gostado espero que curtam que me dê um joinha que se inscreva no meu canal e eu vou estar aqui sempre trazendo novidades para vocês um grande abraço e até o próximo vídeo se Deus quiser